Esse é o nosso órgão de tubos, até uma redundância o nome é órgão de tubos, porque ele já contempla, obviamente a palavra órgão já subentende-se, que seria o órgão de tubos. A mecânica do instrumento, a qual a gente tem aqui, é um instrumento teclado, mas ele é pneumático, diferente do piano e do cravo, onde você tem o som, você aciona a tecla e esse som vai demorar esse número do tempo. O órgão não, como ele é a tração pneumática, o compressor avança, você aciona a tecla, o compressor joga o ar e sai pelo fôlei. Diferentes tubos de... Você tem os tubos mais graves, por exemplo, você tem os sons mais... Os tubos maiores, você tem os sons mais graves, os tubos menores, os sons mais agudos, a diferença tímbrica também, as coloraturas dos registros e tal. Enfim, é um instrumento muito completo, muito usado para a liturgia cristã. A gente acompanha muito a Assembleia, faz a... Filosoficamente falando, ele faz a ligação entre Deus e os homens e eleva os pedidos também dos homens a Deus. Bom, é um instrumento bastante rico em clareza tímbrica e possibilidades sonoras, a gente pode falar. Esse, por exemplo, você tem dois manuais, um recitativo, um grande órgão. Grande órgão, você consegue ter maior número de registros, ou seja, você tem um som mais volumoso, dependendo, e o recitativo menos, o positivo. Você, geralmente, você dá um tom para acompanhar o celebrante, você usa... E, quando você vai acompanhar a Assembleia, você, geralmente, acompanha do grande órgão. E você tem uma pedaleira também, que é como se fosse um dos manuais, só que no pé, onde você tem como se fossem os graves, embora você possa também fazer uma... jogar um instrumento mais agudo para o pé, sem o menor problema. O órgão te possibilita essa junção de sons. As famílias dos registros, basicamente, você tem vários tipos de coloraturas tímbricas, você tem as cordas, por exemplo, você tem as madeiras, você tem os principais, que são os registros, obviamente, o som principal do órgão, que você pode combinar, chegando a representar como se fosse uma orquestra inteira tocando. Por isso que o órgão tem essa gama sonora, bastante rica, e possibilita o organista, o único organista, representar essa magnitude, talvez, sonora, tal qual a gente vislumbra a Deus, enfim. A CIDADE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL